A exposição Esperança, no Museu de Arte Sacra de São Paulo, apresenta aos visitantes força e expectativas de um futuro melhor. A exposição Esperança reúne 45 obras de 12 artistas. Quem passa no Museu de Arte Sacra de São Paulo, contempla diversas práticas artistas contemporâneas. Aquarelas, pinturas, quadros, grafite e vídeo levam os visitantes para momentos de reflexão. Essa exposição Esperança é um grupo de artistas com uma visão... Não é triste, tem uma visão com energia para o nosso futuro. É importante, é claro, é tempo difícil, mas com esperança, com uma visão forte, com luz. Cores fortes, alegres, formas e grafismos dão vida a um gigante alienígena futurista. O artista quis retratar as misturas culturais brasileiras e as novas formas de comunicação. Eu trouxe aqui os elementos que eu faço na rua, através dos meus grafites, na cidade. Então, se trata aí de um gigante, de uma força astral, que provém de temas afrofuturistas, elementos ecumênicos, espirituais, emojis, que é uma comunicação mundial com as pessoas, e sempre com carinhas felizes, apaixonados. Então, isso me remete muito à esperança. Quem passa pela exposição tem a sensação de que a vida, aos poucos, está voltando ao normal. Sim, não só pela exposição em si, mas pela abertura dos espaços públicos, né? E que mantém a esperança da gente, mesmo com todas as dificuldades, seguir em frente, continuar com todos os nossos sonhos, nossas esperanças, realizações, apesar das dificuldades que todo mundo está passando, né? Neste espaço, os visitantes são convidados a contemplar a natureza, a se sentar e ter um momento de paz em meio ao caos que estamos vivendo. Olhar o céu, se desligar dos aparelhos eletrônicos e pensar num futuro pós-pandemia. Laís Peçanha, para a Rede Vida de Televisão.